Olá pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. O Flamengo está na decisão da Libertadores da América e chegou com uma superioridade, uma facilidade impressionante. Vou falar sobre esse assunto. Se inscreva no canal, ative as notificações, participe dos comentários. Eu também quero saber a sua opinião. O Flamengo está invicto na Libertadores e, ao conquistar o título, entrará para a história como a sétima equipe a terminar uma Libertadores, levantando o troféu sem perder nenhum jogo. O Estudiantes de La Plata já fez isso duas vezes, o Corinthians, o Independiente, o Boca Juniors, o Penharol e o Santos em 63 com o Pelé já terminaram de forma invicta. Só que, por exemplo, comparando ao Corinthians, campeão invicto em 2012, o Corinthians teve dificuldades para chegar na final. O Corinthians teve muita dificuldade para chegar nesse título, teve que eliminar o Santos em dois jogos extremamente difíceis, teve o Vasco da Gama pela frente, teve o Boca Juniors numa dificuldade tremenda. Só que o Flamengo desse ano está sendo diferente. está chegando com mais facilidade do que o Flamengo de Jorge Jesus. Por exemplo, em 2019, o Flamengo sofreu na primeira fase, teve derrotas, por exemplo, perdeu para a LDU, perdeu para o Penharol do Uruguai em pleno Maracanã. Na segunda fase, classificado, sofreu para passar pelo Emelec, vocês lembram? Passou nos pênaltis. Não foi fácil passar pelo Internacional, aí depois passou pelo Grêmio com facilidade. E para conquistar o título, foi de virada em cima do River Plate. Agora o Flamengo está invicto, na primeira fase, ganhou três jogos logo de início. Ganhou do Vélez, lá na Argentina, ganhou da LDU, lá em Quito, e depois acabou vencendo também o União La Calera em casa de goleada. Três vitórias. Aí nos outros três jogos, já estava praticamente classificado, empatou três. E veio o mata-mata. No mata-mata, o Flamengo não teve dificuldade contra ninguém. Por exemplo, na segunda fase, enfrentou Defensa e Justiça. Ganhou lá e goleou no jogo da volta 4x1. Nas quartas de final, pegou o Olímpia, sapecou duas goleadas. 4x1 fora de casa, lá no Paraguai. E depois, em casa, venceu por 5x1. E agora, nas semifinais, o Flamengo não precisou fazer muito esforço. Venceu por 2x0 em casa, tranquilo, fez 2x0 no primeiro tempo, tirou o pé no segundo. E agora, no jogo da volta, a mesma coisa. A gente, observando o Flamengo, você vendo o Flamengo jogando, Eu tenho, assim, a impressão de que o Flamengo não jogou 60% do que sabe. E ele vai ter a oportunidade de jogar o que sabe agora na final. Tem muita coisa, até o dia 27 de novembro, muita coisa pode acontecer. Só que eu nunca vi um time tão favorito numa final de Libertadores da América, que quase sempre foi um campeonato equilibrado. Isso é o quê? O Flamengo é que é bom demais? Também. Os adversários deixam a desejar? Também. E vem aumentando, gente, a distância de qualidade do futebol brasileiro para os outros times da América do Sul. Isso se deve à estruturação do futebol brasileiro, que melhorou nos últimos tempos, e também o investimento. Hoje, por exemplo, o jogador argentino sai de lá para jogar no Brasil, jogador da Colômbia, do Uruguai, do Paraguai. Por quê? Porque no Brasil paga melhor. E quem paga melhor consegue, geralmente, trazer os melhores jogadores. E com os melhores jogadores, na maioria das vezes, você consegue os melhores resultados. É por isso que o Brasil está nadando de braçadas. Dois brasileiros vão decidir a Libertadores. Dois brasileiros vão decidir a Copa Sul-Americana. Então, dessa forma, eu vejo que o Flamengo é muito favorito contra a equipe do Palmeiras. Um jogo, muita coisa pode acontecer, mas só que a superioridade, pelo menos teórica, ela é muito grande. Então, eu vejo que o Flamengo é muito favorito contra o Flamengo.